Olá, esta é a aula número 4 para os alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Bom, nós vamos continuar aquela avaliação de sondagem que veio da diretoria de ensino. Paralela a ela, nós vamos fazer uma lista preparatória com alguns exercícios que visam diminuir a defasagem. E nesse caso aqui são temas novos, então a gente vai detalhar um pouquinho mais, que é referente à última questão, que é o tema de média aritmética, mediana e moda. A moda nós fizemos a aula anterior, que é identificar em um conjunto de dados qual o número que aparece mais. Hoje nós vamos fazer a média e a mediana. Então eu vou explicar alguns exercícios que têm a ver com esse tema, ambos do Enem, mas não são exercícios tão difíceis para um aluno do sétimo ano fazer. E aí depois, em seguida, vocês vão tentar fazer os exercícios que estão lá na avaliação de sondagem. Bom, o primeiro tem a ver com a média aritmética. O que significa a média? Como o próprio nome diz, a média é o que está no meio, certo? Então quando a gente calcula a média de um conjunto de dados, nós vamos ter valores que estão abaixo e acima dessa média. Então eu coloquei alguns temas aqui que têm a ver com a média escolar também, que ao decorrer da nossa formação, ou básica, que é até o ensino médico ou superior, a gente vai estar atento com esse tema de média, então é fácil de compreender. E aí depois nós vamos fazer a mediana, que é um pouquinho parecida com a média, mas são conceitos diferentes. Então a mediana seria o valor que está no meio, ponto médio de um conjunto de dados. Bom, eu coloquei um exercício que é um pouquinho complicado de fazer, mas eu vou tentar ajudar vocês a fazer aqui, que ele envolve um conceito a mais do que a média, mas precisa da média para poder resolver essa situação problema. Então vamos lá. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite dengue, chikungunya, um monte de doenças aí. No caso aqui vai ser transmissor só da dengue. A tabela abaixo, a tabela apresenta o número atual dos casos confirmados por região da cidade. Então aqui está a tabela, são oito regiões, oeste, centro, norte, sul, nordeste, leste, centro-oeste e centro-sul, e o número de casos confirmados de dengue nessa região. Então está a tabela aí. Continuando, a prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. Item 1. 10 funcionários para cada região da cidade, daquelas oito que foram apresentadas lá, cujo número de casos seja maior do que a média de casos confirmados. Esse é o primeiro item. Segundo item. Dois. Sete funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? Então a gente precisa dar média, calcular a média, identificar esses dois critérios de contratação para responder, de acordo com as alternativas que tem aí, o número de funcionários. Bom, então vamos lá. Eu coloquei de novo a tabelinha aqui. Como nós temos oito números, como que nós vamos fazer para calcular a média desses valores? Então a média, ela é o ponto médio, ou seja, eu vou ter que fazer o caso por região. Se eu tenho oito regiões, então eu vou somar o número de casos e dividir por oito, né? Aí eu tenho o número de casos por região. Então a ideia da média é justamente isso. E aí quando a gente calcular a média, vai ter números acima e abaixo desse ponto médio. Então trocando em miúdos, o que é calcular a média? É somar os números que nós estamos no conjunto de dados, no caso aí somos oito, e dividir pelo número de dados, ou a quantidade de números que nós somamos. No caso aí são oito números, nós vamos somar e dividir por oito. Então eu já montei aí, né, para vocês poderem identificar. Então a gente vai somar e vai dividir por oito. Lembrando que esse traço aí que é a representação de fração também é uma divisão, tá? Então o que está escrito aí? Você vai somar todos os números que tem aí e no final dividir por oito. Vai dar a média. Só que ele não quer saber a média de casos. Ele quer saber o número de funcionários que serão contratados para essa situação aí que foi elaborada. Só para lembrar, são dez funcionários para a região que os casos estão acima da média e sete funcionários abaixo dos casos que estão abaixo da média. Então eu coloquei aqui, por exemplo, a primeira região, a região oeste, que tem 237 casos. Quando você fazer o cálculo aí, você vai identificar que esse 237 está acima da média de casos. Então aqui, do lado, serão dez funcionários. E aí eu peguei uma outra região, lógico que você vai preencher as outras, né? Eu só fiz uma para poder entender. A região norte, que é 158 casos, o menor número de casos que teve, certo? Na região norte aí da cidade de São Paulo. Ou da cidade qualquer, como funciona em São Paulo, mas não sei se é São Paulo, não falou muito isso. Bom, então aí são sete. Por quê? Porque se você calcular a média, você vai perceber que esse número, 158, ele está abaixo da média. Então o que você vai fazer? Você vai preencher todas as regiões com 10 ou com 7, depende da média, né? Que você vai calcular se está acima é 10, está abaixo, é 7. Somar todos os números, aí você vai conseguir identificar o número de funcionários contratados, tá? Que é o item que está lá na parte anterior, certo? Bom, o exercício número 13 é o exercício que está mais dentro da ideia que vocês podem compreender melhor, que é a situação de avaliação de notas para calcular a média. Então vamos lá. Três alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer cinco provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas, das cinco provas, né? Maior ou igual a seis. Então ele precisa ter seis ou mais. Seis, sete, oito, nove ou dez, tá? Na tabela abaixo estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Então são cinco provas, então estão lá as notas. E os alunos X, Y e Z, não colocou nome, né? Mas X, Y e Z representa três alunos diferentes, certo? Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará ou ficarão reprovados ou reprovados os alunos aí apenas um, dois ou três e assim vai, tá? Bom, nós vamos calcular a média pegando como dado esta tabela. Eu vou fazer de um e aí vocês tentam fazer dos outros e depois vocês precisam verificar se o número lá está de acordo com a alternativa quais os alunos que serão aprovados. Pode ser os três, pode ser dois ou pode ser um ou pode ser nenhum também, tá? Então eu vou fazer a média aritmética do aluno representado pela letra X. Então o que significa a média aritmética, que essa aqui é a média aritmética simples. O que significa isso? Que independente da prova, se ele tirou uma nota 5, ela tem o mesmo peso de importância. Então ele tirou 5 na 1, 5 na 2, 5 na 3, 5 na 4, 5 na 5, tanto faz. O 5 tem a mesma importância, assim como qualquer nota, assim como 10, assim como 4, assim como 9 e assim vai. Então essa é a chamada média aritmética simples. Por que eu estou falando isso? Na próxima aula eu vou colocar para vocês o que é chamada da média aritmética ponderada, que é um pouquinho diferente o cálculo e o conceito dessa daqui. Então se a gente identificar aqui os pesos das notas têm o mesmo valor, a mesma importância, independente da situação, então essa é a média aritmética simples. E aí no segundo item que nós vamos fazer na próxima aula vai ter uma média ponderada. Mas como aqui é simples, então a gente vai somar as 5 notas que ele tirou e dividir pela quantidade de provas que a gente tem, que no caso são 5. Ou seja, para o aluno X, nós vamos somar 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6 e dividir por 5, porque são 5 provas, aí vai dar a média por prova, certo? Bom, somando tudo aí vai dar 31. Então a gente vai dividir 31 por 5. Eu coloquei aqui a divisão justamente para quem vai fazer sem calculadora, que o pessoal que fez na aula presencial teve um pouquinho de dificuldade de fazer, então talvez você também terá. Vamos lá. 31 dividido para 5. Então a gente vai pensar 5 vezes quanto que dá igual a 31, ou o mais próximo que a gente conseguir. Então 5 vezes 6, que é o mais próximo, que dá 30, certo? Então eu tiro 31, tira 30, sobra 1. Então, como eu continuo a partir daqui, a partir dessa parte, né? Dá 6, sobra 1. Bom, que é o que o pessoal teve dificuldade. Então nós vamos acrescentar a vírgula, ou seja, vai ser um número menor que 1 aí, tá? E aí aqui, como o princípio da divisão precisa ter um número maior, 1 não é maior que 5, então a gente acrescenta o 0 para que ele se torne maior do que o número que eu estou dividindo. Aí agora eu consigo fazer 5 vezes quanto que dá? 10 tem, né? Que é o 2, certo? Então 5 vezes 2 dá 10. Então eu tiro de 10, eu tiro 10, sobra 0. Então significa o quê? Que 31 dividido por 5 dá 6,2, certo? No Z, você terá que fazer, obviamente se for fazer sem a calculadora, você terá que fazer a divisão e vai ter algo parecido com essa ideia que eu acabei de explicar para vocês. Tudo bem? Então a média do aluno X é 6,2. Pelos critérios que foram estabelecidos que ele tem que ter 6 ou mais, ele estaria aprovado. Tudo bem? Tem que fazer os outros aí e ver se tem mais alunos que serão ou que será aprovado. Bom, agora a mediana. A mediana é o último exercício. Eu troquei a ordem porque alguns alunos estão perguntando, né? Estão querendo já terminar logo para ficar livre aí, né? Então eu vou falar da mediana e depois eu volto na média aritmética ponderada. A mediana daquela lista do PDF que eu coloquei é o último exercício. Depois a gente volta no exercício 14, que é a média ponderada, aí a gente finaliza a lista, mas aí vocês já terão base suficiente para poder realizar aquela avaliação de sondagem, que é até o dia 30. Então vamos lá. Enem 2019. O quadro abaixo apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de vôleibol masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas em metro. Então tem aí, no total, são 12 jogadores e tem as alturas. Repara que as alturas não estão em uma ordem crescente, né? Ela está em uma ordem aleatória. Então vai ficar oscilando os valores aí. Bom, continuando, ele quer saber a mediana das alturas em metros desses jogadores. Então, assim, tem que tomar cuidado que média de um jeito, igual a gente soma tudo, divide pela quantidade que somou, e a mediana já é um outro conceito. O que é a mediana? A mediana a gente vai encontrar num conjunto de dados, no caso das alturas aí, o valor que ocupa a posição central. No caso desse conjunto de dados aqui que a gente tem a tabela, a gente tem 12 valores. Então a gente tem que encontrar o valor no meio que ocupa a posição central, só que vai separar esse conjunto de dados, essas 12 alturas, em 6 para um lado, 6 para o outro, dando um total de 12. Então a gente tem que encontrar o número central. Nesse caso aí, quando a gente tem um conjunto de dados com posições pares, então a gente vai ter que fazer um cálculozinho a mais. Mas se fosse uma posição ímpar, por exemplo, 3 valores, a gente já consegue encontrar direto o valor que ocupa a posição central. Mas nesse caso aqui, e no caso da avaliação, você tem um conjunto de dados com a posição par. Então aí tem que fazer um cálculozinho, que não é tão difícil. A parte mais difícil aqui da mediana é organizar os dados em uma ordem crescente, que é chamado, em estatística, de ROL. Nós vamos organizar os dados do menor para o maior. Então começando aqui, a menor altura é 1,84, depois 1,90. 1,90 aparece duas vezes, nós precisamos colocar todas elas aí, né? Então eu já coloquei aqui a organização, em uma ordem crescente, começando do 1,84. Repara que o 1,90 aparece duas vezes, que é o Murilo e o Bruninho. Coloquei duas vezes, né? 1,91 e assim vai, tá? Então, primeiro passo é organizar em ordem crescente. Para a atividade que foi passada, a atividade de sondagem, já está em uma ordem crescente. Então você não precisa se preocupar em fazer isso aqui que eu fiz, tá? Então é só identificar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a mediana. A mediana será o valor que ocupa a posição central. Essa posição está entre a posição 7 e a posição 8 desse conjunto de dados. que está entre esses dois valores aqui. Como a gente não consegue identificar só de olhar aí, alguns até fizeram assim, só de olhar, mas a gente tem um cálculo para a gente poder fazer. Então nós vamos achar o valor que está no meio. Ou seja, nós vamos fazer a média, né? Então a média e a mediana, elas são parecidas, mas tem que tomar cuidado que não são conceitos iguais. Por exemplo, se eu fosse calcular a média, eu teria que somar todos esses valores e dividir por 12, que foi o número de valores que a gente somou. E a mediana não. A mediana, geralmente, a gente vai fazer a média só dos números que estão na posição central. Bom, então eu já vou deixar indicado aqui para vocês fazerem. 1,94 mais 1,98 dividido por 2, porque eu somei dois valores aí contra a média. Para quem está com dificuldade de fazer sem calculadora, obviamente, né? Você faz a soma como se fosse 1,94 mais 1,98 e no final divide por 2, depois você acrescenta a vírgula na primeira casa para poder fazer. Tudo bem? Então faz a soma dos dois valores, não precisa se preocupar com a vírgula que aí vai dar certo para esse valor aí. Bom, dito isso, agora tem habilidade suficiente para realizar, para terminar o exercício número 5. O item B a gente vai deixar para fazer a próxima aula, né? Mas é só uma questão, vamos dizer assim, pessoal, de acordo com os dados para você poder responder. Mas agora a gente já consegue calcular. Ah, eu coloquei moda média, né? Está faltando a média e a mediana. Bom, então aqui está de novo aquela tabela, está o exercício. Só para relembrar, vou ler de novo. Tereza, proprietária do mercado do bairro, fez uma proposta, uma pesquisa para saber qual pacote de soja seus clientes preferiram. O de 1 quilo, que é 1.000 gramas, o de 500 gramas ou o de 250 gramas. Ela anotou a preferência de cada cliente no quadro. São 20 valores, né? Então, o que nós vamos fazer? Para calcular a média, nós vamos ter que multiplicar todos esses, ou somar todos esses números e dividir por 20. E para calcular a mediana, não precisa organizar, ele já está em uma ordem crescente, certo? E aí você vai identificar qual é o valor que ocupa a posição central. Já para ajudar vocês aí, como são 20 valores, né? Então, a metade disso daria 10. Então, significa que a mediana vai estar entre o número que ocupa a posição 10 e a próxima posição, a posição 11, né? E aí você faz a média dos dois e divide pela quantidade que somou, no caso, 2, tá? E a média aritmética tem que somar todos e dividir por 20. Para facilitar o cálculo, eu já coloquei aqui, ó, que 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, já coloca 1.000 gramas que aí vai ficar mais fácil para você fazer a soma desses valores aí. E uma dica que eu vou dar aí, até uma dica que eu dei para o pessoal na aula presencial, é fazer o seguinte, ó, o 250, ele aparece 8 vezes na tabela, não é? Então, o que você pode fazer? Você vai fazer 250 vezes 8, que é a mesma coisa que somar ele 8 vezes, não é? O 500 também aparece 8 vezes, então você faz 500 vezes 8, certo? E o 1.000 aparece 4 vezes, então você faz 1.000 vezes 4. Soma todos esses números e divide por 20, certo? Depois que você fazer as multiplicações, soma tudo e divide por 20 para calcular a média aritmética, tá? E, no caso, como termina com 20 e a soma desses números também vai terminar com um número na terminação de zero, você pode cancelar um zero de cada, ou seja, se fosse 1.000 dividido por 20, você cancela um zero de cada, fica 100 dividido por 2, tá? Fica mais fácil de fazer, tudo bem? Bom, termina esse daí, já aposta que aí já fica livre, a outra B é só uma parte de pessoal, uma resposta pessoal, então não vai precisar de fazer muito cálculo, não. E aí já finaliza essa prova aí, que aí a gente já corrige e já dá as notas, né? para cada um, que vai ser a última atividade do Bimestre, lembrando que o Bimestre, o segundo Bimestre, fecha na semana que vem, dia 30, sexta-feira, tá bom? Um abraço a todos, qualquer dúvida, pode perguntar aí, a gente tenta auxiliar. Até mais!